É a Mix G na cisão, o branco e o preto, tô chamando a cozinha da banda gay, e no tempero, e no chapra 2, e no chão, o chão, o chão. Música O SEMBA! O SEMBA! A Rio Oswaldo Cruz e Madureira! A Morfamilha Azul e Branco! 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 A Morfamilha Azul! A Morfamilha Azul e Branco! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.